Olha só, um assunto que interessa aos valadarenses, principalmente quem mora na região de alguns bairros da Vila Is, a ponte do São Raimundo, no perímetro urbano de Governador Valadares. Você vê comigo imagens ao vivo da câmera da TV Leste posicionada no Pico da Bituruna, mostrando a ponte. E o que vai acontecer é que ela vai passar por obras de recuperação das juntas de dilatação da estrutura. As intervenções serão realizadas a partir de 9h30 da noite de hoje, daqui a pouco, em 9h30 da noite, e vão se estender até às 5h da manhã desta quinta-feira, dia 21 de março. Portanto, de 9h30 da noite de hoje, daqui a pouco, até às 5h da madrugada desta quinta-feira, dia 21 de março. Durante as obras, o fluxo no local seguirá em operação do sistema pareciga. As atividades vão ser realizadas em período noturno, justamente para não impactar o trânsito na região e proporcionar a segurança de quem estiver trabalhando nas obras. A previsão do fim é no início de abril. Cada dia, um pouquinho será realizado. Dependendo, claro, das condições climáticas da região, em caso de dúvida e emergência, é só ligar para o telefone da Eco Rio Minas, 0800-116-0493. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.